Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathalie Uquie e eu sou educadora de balé na fábrica de cultura de Sapopemba. No vídeo de hoje eu vou continuar aquilo que eu fiz nos últimos vídeos, porque foi muito legal. Eu pelo menos gostei muito mais das meninas falando junto comigo do que eu falando sozinha. Então, primeiro de tudo, eu vou apresentar as minhas maravilhosas, incríveis e sensacionais presenças ilustres e especiais, minhas aprendizes. Vocês podem se apresentar, meninas, por favor? Oi, o meu nome é Iara. Oi, meu nome é Heloísa. Oi, gente, meu nome é Ana Júlia. Eu sou a Júlia e hoje eu vou mostrar uma música pra vocês. Oi, o meu nome é Daphne e hoje a gente veio ensinar você a fazer uma dança super legal que a gente aprendeu na aula online. No vídeo de hoje a gente vai aprender uma música. Essa música que a gente vai usar é do grupo Tri, com três Is, e chama Viro, Vira, Virou. Tá bom? Quem me ensinou essa música foi a Iara. Então, do mesmo jeito que a Júlia trouxe a brincadeira dela, hoje eu pedi pra Iara vir até aqui pra poder ensinar pra gente, pra me ajudar a ensinar pra vocês. Tá bom? Que nem eu fiz nas aulas online. Vamos lá, Iara? Olha, vira uma caneca, uma chanana, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, vira um gapinho e um facão, vira um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Então, é isso. Pronto. Você pode ensinar. Obrigada, Iara. Arrasou, arrasou demais. Então, eu vou recapitular com vocês devagarinho pra gente ter certeza que a gente aprendeu. O começo, dança como vocês quiserem. Pode ser Começo livre, a gente só lembra que depois do vira, vira, virou, a gente bate três palmas. Ok? Muito bem. Agora, a gente tem as posições. Vira uma caneca e uma chaleira, a colherinha e o colherão, vira um... Um prato raso, um prato fundo, vira um garfinho e um facão. Vira um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. De novo. Vira um, vira, virou. Vira um, vira, virou. Muito bem. Agora que vocês já sabem a coreografia, vamos fazer uma vez? Pronto. Três, dois, um... Vira uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão. Um prato raso, um prato fundo, vira um garfinho e um facão. Vira um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Vira um, vira, virou. Vira um, vira, virou. Vira uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão. Um prato raso, um prato fundo, vira um garfinho e um facão. Um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Um prato raso, um prato raso, um prato rasocareiro e uma panela que faz feijão. Música super legal. Então, beijo no seu coração. Parabéns, meninas! Arrasaram! E pra você que deve estar se perguntando, ué, mas por que a gente tá aprendendo essa música aqui no balé? Bom, primeiro de tudo que eu achei uma música muito legal. Assim que a Yara me ensinou, eu fiquei dançando, cantando, pensando nela, ensinei todo mundo aqui em casa, botei mãe, companheiro, tá todo mundo dançando e cantando. Inclusive, às vezes a gente vai deitar e ficar pensando, uma caneca, uma chaleira. Mas além disso, o que mais será que tem escondido nessa música? Continuando o nosso próximo vídeo. Então já vai lá dar uma olhada e vê o Vira, o Vira, Virou, parte 2, o desafio. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Tchau! 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 O que é isso?